O Horizonte me pede pra ir tão longe! Meu Deus. Vamos brincar? Será que eu vou? Como é que é a brincadeira? É assim, ó. Um, dois, três e... A Bruna rouba o pau na casa do João! Quem? Eu! Tu sim! Eu não! Então quem faz? A Taiane! A Taiane!